Olá, boa noite, vim aqui mais uma vez trazer pra vocês nosso boletim esportivo diário, aqui no Tarejo Jornal, na Lagoa TV. E hoje pra começar, teremos um foco maior na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vitória do Inter por 2 a 0 diante do São Raimundo do Pará, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na terça-feira, teve o meio campista Estevam e o goleiro Lucas Flores, ambos de 19 anos, com os destaques em Mogi das Cruzes. O meio começou atuando pelo lado direito, mas muitas vezes caía para o meio e puxava para a perna boa. A canhota chamou a atenção principalmente pela qualidade do passe e a finalização. Foi com um chute de fora da área que, aos 7 minutos, Estevam abriu pra cara após receber de Luca, autor do segundo gol da partida. Além do chute de fora da área, ele criou algumas oportunidades de gol com passes decisivos aos companheiros em condições de finalizar. O time Colorado, renovado em relação aos títulos Sub-20 de 2021, notabilizou-se pela velocidade e troca de passes. Estevam foi um dos jogadores a procurar a tabela com um passe curto. O goleiro Lucas Flores também apareceu bem na vitória do Colorado. Aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Inter venceu por 1 a 0, o goleiro fez uma excelente defesa ao tirar a bola da cabeça de Elmi e mandaram para o escanteio. Mas o principal lance de Lucas foi o segundo tempo, após o árbitro marcar pênalti para o São Raimundo. O goleiro Colorado voou no canto esquerdo para fazer a defesa. Neste momento, o Inter já vencia por 2 a 0 e o desempenho se manteve para segurar o placar. Agora falando com o irmão, a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o misto do Mato Grosso, na estreia do tricolor pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, teve como destaque o lateral-direito Lucas Cauã, autor do cruzamento para o primeiro gole do jogo. O jovem de 18 anos chamou atenção principalmente no setor defensivo. No primeiro tempo, o Grêmio empilhou chances. A maioria delas foi para o lado direito. Aos 9 minutos, Lucas foi o responsável pela primeira finalização da partida. 4 minutos depois, recebeu em oportunidade e foi derrubado na área, em pênalti inicialmente marcado, mas depois anulado por impedimento. Aos 42, viria o lance decisivo. O lateral recebeu de Rubens livre, na direita olhou para a área e, com toda a calma do mundo, colocou na cabeça de Cauã Kevin, que abriu o placar. Na segunda etapa, o time inteiro enfrentou mais dificuldade e as individualidades apareceram menos. O misto passou a criar mais chances de ataque na defesa de Cauã, segurou as pontas. Mesmo assim, até Zinho fazer o segundo gol gremista no último lance do jogo, a melhor chance do segundo tempo havia saído dos pés de Lucas Cauã. Em tabela com o Rubens invadiu a área e soltou uma bomba de pé esquerdo, espalmada pelo goleiro. O lateral direito é constantemente convocado pela seleção e de base considerado o titular do time sub-20 do Brasil. Em 2021, foi campeão brasileiro de aspirantes pelo Grêmio. É visto que o próximo na linha é sucessória após a venda de Wanderson a Mônaco. Os empresários, inclusive, já procuram o titular para iniciar os debates por uma valorização. Agora, passando um pouco para as transferências, a única transferência fechada no dia de hoje é a de Victor Luiz, do Palmeiras, que vai para o Ceará nessa temporada de 2022. Por hoje é isso. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e até amanhã.